Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana Fábio, cantora, compositora, muito instrumentista da Semindependente da cidade de São Paulo. É um grande prazer estar com vocês nesse Festival Reggae Goods Cultural SP! Tá bacana estar curtindo outros artistas, muito legal, viu? Você pode estar conhecendo o meu trabalho um pouquinho mais. Tenho dois EPs lançados lá no Souscote. O primeiro chama Amor, Caledoscópio Furta a Cor, que é um mix de vários gêneros musicais, e o outro intitulado Meu Desejo, que é somente o Reggae. Pra iniciar nosso festival, escolhi a canção autoral chamada Meu Cabelo Belo, que eu fiz com o compositor, muito instrumentista também, jornalista, Antônio Caros, da banda Reggae Belde. Ele também possui uma revista online chamada Ritmo Melodia, onde ele faz diversas entrevistas com vários artistas. Vale a pena conferir, tá bom? Inclusive, eu estou pra ser entrevistada, hein? Por aí, logo, logo será lançada a entrevista. Vamos começar com a canção chamada Meu Cabelo Belo, Lona Fala e Antônio Caros. Vamos lá! Já lusei o meu cabelo, Cortei curto, Cortei curto, Cortei de louro, Tudo para ser aceita, Melhor a autoestima, Para não ficar Fara do padrão. Já olhei no espelho da alma Desperdi e assumi Meu cabelo natural Que invita o meu sorriso aqui Pra quem não lisa o cateado Black Power eu ando lado Meu cabelo, Meu cabelo, Meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo Pra variar posso alisar Luz a turbante ou lacinho Vitável rosa ou azul Big Shop ou os atletes Não fui embora se são Mas pelo meu querer Já olhei no espelho da alma Despertei e assumi Meu cabelo natural Que invita o meu sorrir Que não me enxergia do Blackie Power ao meu lado Meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo Meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo Meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo Meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo Aê, essa música fala sobre a questão de aceitação, você mesmo se aceitar independente da mídia, independente do que falam de você, o importante é você ser feliz do jeito que deseja. Essa aqui, esse violão, eu me titulei de Rosita, Rosita já me acompanha há mais de 10 anos na estrada. Obrigada, Rosita, por sempre estar participando comigo da melhor coisa da minha vida, que é a arte, que é a música, é onde eu posso me expressar, onde eu posso ser feliz, onde eu posso demonstrar meu amor e meu carinho, para que pare com vocês, de coração para coração. Agora vamos tocar a próxima canção com o Culele, chamado Lelita, essa aqui é a Lelita, Lelita, olha, é um Culele concerto, tá ok? Então vamos lá com a canção autoral, Ana Fada e Antônio Carlos, chamada Toa Caminho do Mar, onde eu convido você a imaginar tudo que essa canção fala, com essa pandemia nós temos que ficar em casa, né, aliás, trabalhando com aquela restrição e tudo, mas com essa canção você pode viajar para a praia que quiser, vamos lá, Toa Caminho do Mar. Tchau, tchau. Eu ando pela trilha, entre a mata com o sol a brilhar Em direção das rondas, quero me purificar no ar Sentir o sol no mar, a pele, a recifes e corais Escutar o som das bombas e cantar as pazes do luar Eu quero amar, sentir o calor do sol Eu quero ver o luar, descobrir os seus mistérios Eu quero ver o mar, sentir o calor do sol Eu quero ver o luar, descobrir os seus mistérios Tô na caminha do mar 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 A noite é com a fogueira, brinca com o vinho e esquentar Tirar os meus sapatos e sentir a energia do mar Quero caminhar na praia, deixar as nossas pegadas Sentir o sol no corpo, escrever na areia que te amo Eu quero ver o mar, sentir o calor do sol Eu quero ver a lua descobrir os seus mistérios Eu quero ver o mar, sentir o calor do sol Eu quero ver a lua descobrir os seus mistérios Tô no caminho do mar 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 que você tenha gostado dessas canções que realmente foram feitas do meu coração para atingir o seu coração. E não esqueça, nesse momento de pandemia, ainda com essa nova transformação do vírus, realmente está muito complicado, pessoal. Então, vamos continuar nos protegendo. Quem pode ficar em casa, fique em casa realmente. Evite aglomerações desnecessárias, tá bom? E continua realmente a utilizar álcool em gel, a utilizar máscaras, dependendo como for, usa até duas, tá ok? Ok? Então tá bom. Vamos juntos contra o coronavírus, em prol da saúde. Fique com Deus, proteção a todos. Tchau!